Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Quero saber! Meu nome é Emerson. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu gosto demais. Pra falar a verdade, eu já faço esse tipo de vídeo há muito tempo. Tudo bem que eu não sou nenhuma referência, o meu canal não é monstruoso, então o que eu falo aqui talvez não afete milhares de pessoas. Mas, pra quem gosta de mim, já tá muito bom, obrigado! E o que eu tô fazendo hoje aqui? Eu vou dar mais dicas de canais que eu gosto. Então, vou falar sobre canais legais do YouTube 4. Por que 4? Porque essa é a quarta edição que eu tô fazendo. Então, esse é um dos vídeos que me dá mais prazer sim. Sabe por quê? Eu acho que a gente tem obrigação de tá sempre trocando esse tipo de dica em qualquer tipo de plataforma de vídeo. Então, se for no Vimeo, se for no YouTube e em outras mais, eu acho que tá sempre valendo. Por quê? Porque em determinados momentos da nossa vida, um canal tá muito em alta, outro canal tá um pouquinho mais em baixa, tudo isso depende. Eu tô sempre em baixa, né? Meu canal tá sempre em baixa. Não tenho muitos inscritos, mas eu não posso fazer nada além disso. Tem que aceitar que eu tenho pouco mesmo, mas pelo menos tem um lado bom, não vou ser hipócrita. Claro que eu queria ter muito mais, mas o lado bom é que dá ainda pra gente trocar informação. Olha, mesmo tendo poucos inscritos, tem horas que eu não consigo responder todo mundo. E isso é uma coisa que me dá uma angústia. Porque tem dias que eu recebo, de verdade, mais de mil recados. Imagina como é que eu consigo parar pra responder mil recados num dia. E fora que isso vai acumulando dia após dia, dia após dia, eu tô fazendo o máximo. E pra piorar, nesse período que eu tô gravando esse vídeo, eu tive um acidente, então eu tô tomando muito remédio. Então eu fico muito grog, eu fico com a cabeça a mil. Então quando eu tô bom, eu não respondo, eu fico muito na minha, mas enfim, abafa. Então vamos começar a falar sobre canais que eu gosto aqui no YouTube? Olha, talvez você até estranhe, porque essa combinação de hoje é um samba do crioulo doido. Por quê? Porque alguns canais que eu vou indicar aqui, tem muitos assinantes. Na verdade, a gente nem precisa indicar, porque quando você indica canal, o que acontece? Mas pessoas que gostam de mim, acabam indo pra lá, enfim, e é assim que os canais vão crescendo. Essas pessoas talvez nem precisem de mais divulgação. Mas eu não faço isso com o intuito de fazer com que essas pessoas ganhem mais inscritos. Se bem que eu adoraria se você tirasse um tempinho do seu dia e conhecesse esses canais que eu tô indicando. Porque eu gosto muito do conteúdo, e eu tenho certeza que você também vai gostar. Mas enfim, como eu disse mesmo, eu faço isso porque eu gosto dessas pessoas. E como eu gosto, eu quero falar deles. Tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a falar dos meninos, ok? O primeiro é o meu queridão, o meu amigão, o Carlos Vieites. Eu espero que seja assim mesmo que se fala, porque é o nomezinho complicado, né? Vieites. Não sei se tem alguma pronúncia tipo Veites, eu não sei, mas é Vieites, entendeu? Do jeito que se escreve. O Carlos é um queridão, um amigão que faz parte do Quinteto Fantástico. Bom, se você não conhece o Quinteto Fantástico é Simone, Gisele, Dani Delanos, Emerson e o Carlos. Nós sim formamos o Quinteto Fantástico e a gente tá sempre se reunindo pra conversar sobre determinados assuntos e coisas aleatórias da internet. Enfim, o Carlos é um queridão, é um cara que agora tá começando com um novo canal chamado Conceito C. O canal é pequenininho, mas eu tenho certeza que vai crescer muito porque essa não é a primeira versão. O Carlos tinha outro canal na época que ele morava nos Estados Unidos, onde ele dava dicas. Ah, enfim, isso não importa porque esse canal não existe mais. O que importa agora é o canal atual. Um canal muito legal chamado Conceito C, onde ele fala sobre tudo. Ele fala sobre coisas da atualidade, ele fala sobre um novo projeto onde ele vai ficar gostoso tipo uma paniquete. Carlos, tô zoando, né? Porque você no começo falava que era projeto paniquete. Fala sobre os problemas que ele tá passando, fala sobre depressão, fala sobre um monte de coisa. O canal que é uma delícia, uma gostosura, eu adoro. Então, se você tiver paciência, por favor, dá uma visitada no canal dele porque você vai adorar do mesmo jeito que eu amo. Vamos pra mais uma dica. Esse é o meu amigão, eu amo. Adriano Tavares, que maravilha essa possibilidade de ter se tornado seu amigo. Você é um cara que eu adoro e, olha, eu tenho que te falar. Falar pra você, Adriano, e também falar pra você que tá assistindo. Que canal delicioso de assistir. O canal se chama Cantinho da Amizade. É. Você entra nesse canal e o Adriano vai estar sempre te dando uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. E, às vezes, ele para, não tá fazendo nada, vai fazer um bolo, mas para pra conversar com você. E é sempre uma delícia. É sempre uma delícia o ponto de vista dele. Adriano, meu amigão, você sabe que eu te amo e por isso que eu tenho que indicar esse canal. Eu tenho que falar que é um dos meus canais preferidos. Me desculpe, mas o Adriano não é o meu preferido dentro do Cantinho da Amizade. Desculpa, Adriano, mas quem me conhece sabe que eu sou louco pela Gilpira. É, não tô ficando maluco, não. Gilpira, se você entrar no canal dele, procura Gilpira lá. Você vai ver uma mulata lindíssima, mulher brasileira, daquelas verdadeiras mesmo, né? Abafa! Bom, a Gilpira é um personagem do Adriano, mas é uma gostosura de assistir. Uma mulher muito louca, uma mulher da pá virada, que fala tudo que dá na telha. E, olha, é divertidíssima. E as pessoas já sabem que existe um caso de amor entre Gilpira e Emerson. Cada vez que Gilpira entra no ar, eu tenho que parar para assistir, porque Gilpira é a minha preferida. Desculpe, meninas, mas a Gilpira é a Gilpira, né? Então, por favor, vai dar uma visitada no canal do meu amigo, no Cantinho da Amizade do Adriano Tavares, que eu tenho certeza que você vai amar do mesmo jeito que eu amo. Ok, ok, então vamos para a terceira dica desse Canais Legais do YouTube 4. Eu vou falar sobre o Felipe Beckman. O Felipe Beckman é um cara muito legal, muito gente bom, um amigão meu também, que mora na Rússia. Gente, você tem ideia do que é fazer um vlog na Rússia? Parece que ele mora em outro mundo. Claro que a Rússia é um país como qualquer outro, mas por ser tão diferente culturalmente, é muito doido. Quando ele sai à rua, que está aquela nevasca, é uma coisa de outro mundo. Ou então ele vai para um parque fazer piquenique com aquele calor insuportável, coisas malucas de Rússia. Um canal delicioso, onde ele fala sobre tudo, fala sobre absolutamente nada também. É um canal divertidíssimo, onde ele apresenta muitas coisas também com a namorada dele, uma menina linda, uma loiríssima linda russa. É um canal super gostoso, o Felipe é um cara que eu tenho certeza que você vai se apaixonar, porque a forma como ele faz os vídeos dele é muito, muito, muito gostoso de assistir. Então, se você tiver com interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a Rússia, ou não, se você tiver interesse em conhecer uma pessoa muito legal, por favor, dá uma visitada no canal do Felipe Beckmann, porque eu recomendo. Bom, eu vou para a minha quarta indicação dos meninos. Isso é uma covardia, né? Porque, ó, vamos abrir um parênteses aqui? Estou falando do canal estilo bifásico do meu amigo Lu Schiorelli. Lu, eu espero que seja assim que fale o seu nome, porque o sobrenome é complicado. Se fala, se escreve Schiorelli. Então, eu não sei se é uma coisa Schiero, olha que nome bonito, Schiero, ou Schiero, de Schiero, então é coisa boa. Bom, Lu Schiorelli é um queridão, é meu amigão também. Por que eu falo que é uma covardia indicar o canal do Lu? Porque o Lu é um guru da internet, ele fala sobre moda, beleza, estilo, maquiagem, ele fala sobre tudo. Além de fazer um vlog também, onde ele viaja, apresenta coisas diferentes, um canal delicioso de assistir. Eu sei que ele não precisa até de mais assinantes, porque o cara tem todos os assinantes do mundo já tá lá no canal dele. Mas a forma como ele apresenta é tão divertido, é tão gostoso de assistir. E pra melhorar, o canal do Lu agora tá tendo cada vez mais a presença constante da Honey. Quem é a Honey? Honey é a mãe do Lu. Uma mulher incrível que eu tô apaixonado, assim, é a minha mais nova amizade. Mas uma mulher que sempre me dá uma notícia tão positiva, sempre quando a gente tá conversando é tão gostoso. E até quando a gente não tá conversando, quando eu paro pra assistir um vídeo do Lu e que eu vejo que tem a Honey, eu paro de fazer tudo porque eu tenho que assistir. A Honey é uma das minhas preferidas hoje no YouTube. Eu adoro, eu tenho que parar. Eu vi Honey, eu tenho que parar pra assistir. E eu tenho certeza que você vai entender quando você assistir o canal do Lu. Para pra prestar atenção na Honey. E aí você vai entender como é legal ter uma mãe tão positiva, uma mãe tão sensacional, uma mulher tão pra frente, uma mulher tão maravilhosa. Ó, adoro essa dupla, adoro. Então, por favor, eu sei, o cara é um guru, chega a ser até ridículo indicar um canal dele, mas eu já falei, não tô indicando aqui pra eles terem mais inscritos, porque o cara tem inscrito até demais. Mas é porque é um canal que eu adoro mesmo. Então dá uma olhada no canal dele, tá? Ok, vamos entrar agora nas meninas então, as minhas meninas maravilhosas e amadas. Primeira, a minha gostosona Elisa Barradas ou Barradas. Não sei. A Elisa é paulistana, meu. Quando ela fala você já percebe que a mulher é paulistana mesmo, do jeito de falar. Não tem nem o que dizer, meu. A Elisa é uma gostosura de pessoa muito bem casada, casada com um bonitão português e tem uma família linda, linda. Os filhos são umas coisas, parecem dois bonecos de tão lindos que são, a menininha e o menininho. A Elisa é uma mulher maravilhosa que mora na Suíça e essa assim é da pavirada. A mulher fala mesmo, entendeu? Você fica indignada, ela briga, ela abre o jogo e ela mostra ela do jeito que ela é. Não tem esse negócio de ficar, ai meu Deus do céu, vou tentar ser um pouquinho melhor aqui, papapá, na internet. Não, ela é verdadeira. Então quando ela tá ansiosa, ela grava vídeo, ela fala, ela fala mesmo. A mulher fala mais que eu. Dá pra acreditar uma paulistana que fala mais do que eu? É, existe. E ela faz um vlog também, ela fala muito sobre maquiagem. Maquiagem, pra falar a verdade, eu não tenho muita paciência. Mas como eu adoro assistir Elisa, então eu paro pra assistir. Pra menina, é um prato cheio, porque ela mostra muita coisa da Europa. Então, maravilhoso. E, pros meninos, sinto muito, ela já é muito bem casada com um bonitão português. Mas é uma delícia de pessoa, uma gostosura de assistir, eu amo. Então, por favor, dá uma olhada no canal de Elisa, chamado Abafi Desengana. E olha o que é mais legal. A frase que eu mais uso nesses meus vídeos é, abafa. E nesse caso, e desencana. Vamos então pra outra mulher maravilhosa. Minha meninona linda. Esse nome, ó, desculpa, mas... Cacau. Cacau é claro que eu sei. Shwars. Sh... 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 Shwars. Ó, não sei. A Cacá é mineirinha. Ador, gente mineira. Acho que ela é de Betim. Bom, se não for, me desculpa, mas eu acho que é isso que eu lembro. Cacau. Essa é outra garotona que eu amo. Uma mulher linda. Eu gosto porque ela sempre tá falando sobre maquiagens para peles maduras. Cacau. Ela é super centrada quando ela fala. É muito gostoso de assistir. Ela é muito calma. Ela te passa uma tranquilidade. Ela é o oposto da Elisa. A Elisa é assim. A Elisa é assim. Cacau é assim. Tranquila. Calma. Serena. Ela tem um conhecimento de vida. Ela fala as coisas de uma forma tão especial que, olha, toda vez que eu assisto um vídeo da Cacau, eu mudo um pouquinho a minha forma de pensar. Porque eu gosto da forma ponderada como que ela pensa sobre determinadas coisas. Ela sempre me acrescenta uma coisa nova. Então, a Cacau também fala muito sobre maquiagem. É outra coisa que eu não tenho paciência. Mas, como eu disse, eu tenho muita paciência para algumas pessoas. Então, como eu amo a Cacau, adoro assistir. Não importa se ela tá falando de maquiagem, enfim. Porque, no final das contas, ela sempre vai estar falando alguma coisa lá no meio que vai servir para a minha vida. Então, se você quiser conhecer mais uma mulher especial na minha vida, por favor, dá uma visitada no canal da Cacau. Vou falar de mais uma menina que, infelizmente, não tem um canal monstruoso. Ela tá começando. É a Kátia Salvador. Uma gostosona também. Olha, a Kátia se transformou numa grande amiga. E ela, basicamente, fala sobre emagrecimento. Como a Kátia também é uma mulher da pá virada, dessas que não engole desaforo e que fala tudo mesmo que tá pela frente, ela me conquistou desde o primeiro vídeo. E eu não sei como a gente se conheceu. Mas eu só sei que, hoje, a gente vive comentando o vídeo do outro porque virou uma amizade pura e verdadeira. Mas o que eu gosto da Kátia é a forma... É esquisito definir. Porque a Kátia também é uma mulher da pá virada. Você vê que ela é esquentada, mas ela também é calma. Ela consegue juntar essas duas coisas ao mesmo tempo. Coisa que é muito estranho, né? Como é que uma pessoa passa tão agitada e calma ao mesmo tempo? Mas a Kátia consegue. Se você quiser entender o que é isso, é muito simples. Dá uma entrada no canal dela, você vai gostar. Basicamente, eu vou dizer, como ela fala muito sobre emagrecimento, os vídeos dela vão ajudar pessoas que estão buscando entender um pouco mais esse processo de reeducação alimentar e por aí vai. Mas se você não se importa pelo fato de uma pessoa estar falando sobre isso e gostar de conhecer uma pessoa interessante, dá uma entrada no canal da minha queridona que você vai amar do mesmo jeito que eu já amo. Já peço até a desculpa para um noivo bonitão. Mas enfim, eu te amo como minha irmã, minha amiga. Todas essas pessoas que eu indico são pessoas que eu amo de verdade. Porque são pessoas que já fazem diferença na minha vida. Então eu não vou ficar aqui me podando falando Ah, eu gosto muito, eu adoro. Eu amo e ponto final e abafa. Bom, vamos então para a minha última dica porque esse vídeo já está longuíssimo. É de uma menina que eu adoro também. Ela mora no Japão. É casada, me desculpam os marmanjos. Mas a mulher está muito bem casada. É a Roberta do Lavanda Flowers. O canal dela é uma delícia. E se você tiver curiosidade e conhecer um pouco mais do Japão, você vai amar. Porque ela faz vlogs e são vlogs longos. Os vídeos dela são longos, viu? Alguns tem 27, 30 minutos e tal, tem que ter paciência. Mas como eu gosto demais de assistir a Roberta, até porque ela também é uma pessoa muito serena, muito calma. Ela consegue misturar esse negócio de vlog, mostrando a cidade onde ela mora e também falando um pouco sobre a vida dela, os problemas que ela tem, os problemas que ela teve. Enfim, é tudo muito gostoso. É muito gostoso de assistir mesmo. É um tipo Big Brother japonês só com uma pessoa. E ela tem duas cachoas pequenininhas, bonitinhas, que ela se diverte. E ela canta com uma voz de... Para as cachorrinhas. Olha, é muito engraçado. É muito engraçado. Não consigo imitar a Roberta, porque é muito bonitinho o jeito que ela fala com as cachorrinhas dela. E ela tem uma coisa que eu adoro na introdução, que é... Oi, olá. Oi, olá. Eu até que podia usar de vez em quando, mas aí vão falar que eu roubei tudo da Roberta e eu não quero. Enfim, se você quiser ver uma menina também muito gostosa de assistir, com os vídeos muito legais, muito divertidos, dá uma entrada no canal da minha queridona da Lavenda Flowers, que você vai conhecer um pouquinho mais das coisas do outro lado do mundo e vai curtir, tenho certeza. Bom, já falei demais. Eu espero que você goste realmente dessas dicas. Como eu já disse, alguns são canais muito pequenininhos, alguns são canais monstruosos, mas esses são canais que eu gosto de assistir, que sempre me trazem uma coisa nova, que sempre me traz uma experiência diferente, que mudam a minha forma de pensar e é isso que eu gosto no YouTube. Crescer como ser humano. E essas pessoas estão conseguindo isso. E se você quiser conhecer também outros canais que eu já indiquei durante todo esse meu percurso de YouTube, ó, aqui tem canais legais do YouTube 1, 2 e 3. Então, quando acabar esse vídeo, você pode clicar até agora, clica para abrir em outra aba e depois quando acabar esse vídeo, assiste esses três canais que são outros canais que eu gosto muito também. A gente quer um bom tempo atrás, mas são canais que eu continuo assistindo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. e a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bit, tchau! E mua! Tchau, tchau!